Pelo menos o Romarinho do Boca, porque foi inscrito na fase anterior, né? Foi inscrito já na fase final do mata-mata, o Romarinho na sensação. Tem cara que acha que é diferente do Danilo, pode ser um jogador mais incisivo, de velocidade. Só que eu acho muito arriscado tirar o Danilo, né? Tem inclusive aí com a faixa de capitão, jogador decisivo em Libertadores. Vamos ver a aposta do Tite. Ninguém pode questionar o Tite pela falta de ousar o dia. E olha, mais um sinalizador jogado ali no gol. O Oriol saiu do gol. Cantino em pouco tempo para o Corinthians. Dois gols contra o Palmeiras e uma final de Libertadores contra o Boca. Paulinho, Emerson, boa jogada. Tocou para o Romarinho. Olha o gol do Corinthians. Romarinho é gol! O Iluminado! Gol! Romarinho, estrela brilha mais do que nunca. Romarinho!